que provocou o rompo fatal. E se o naufrágio do Costa Concórdia fosse em Portugal, vale a pena agora ficar a conhecer que estruturas existem em Portugal para acudir a uma situação de emergência como aquela que se viveu em Itália. Quando se trata da vida humana há números que importam. Falam da Esquadra 751, são os homens dos helicópteros, da busca e salvamento, pertencem à Força Aérea Portuguesa, já resgataram quase 3 mil pessoas, 3 mil salvamentos, 3 mil vidas humanas. Isto mexe connosco porque devolvemos pessoas às suas famílias. É um tipo de missão que é bastante humana, envolve muito a conjetura humana e nós também sendo humanos sentimos bastante úteis como militares e na nossa profissão que exercemos como pilotos ou como tripulantes em devolvê-los. Por norma, eu e acho que 99,9% das pessoas da Esquadra não encaram nenhum salvamento igual a um anterior ou que poderá ser igual a um próximo salvamento. Cada salvamento é um salvamento, cada missão é uma missão. Para melhor apresentar estes homens, heróis, militares, cavalheiros, nada melhor que falar do salvamento mais mediático da história da Esquadra 751. A Virgem do Sameiro é a sua profissão mais mediática, por isso é mais importante ou igual às outras? Não, é igual a tantas outras, não é? Eles tiveram 3 dias no mar, 3 dias, 3 noites no mar e muita gente já não tinha esperança de os encontrar vivos e conseguiu-se. Não é uma missão normal, é uma missão extraordinária que foi feita por pessoas extraordinárias. Portugal tem a segunda maior zona de intervenção de busca e salvamento por meios aéreos em todo o mundo. Só o Canadá atua numa área geográfica maior. Por isso, há sempre uma tripulação, um helicóptero em alerta. Foi assim há perto de um ano. Espanha pediu ajuda a Portugal, um navio estado a afundar-se, tinha 24 pessoas a bordo. Quando chegámos à zona em que o navio estava a ir ao fundo, era a confusão total. As radiobalizas soavam nos rádios, os navios basicamente aproximavam-se, petróleo e crudo dentro de água, objetos mil dentro de água. Fomos ativados porque os espanhóis não tinham helicópteros com capacidade como nós, portanto nos colámos aqui de madrugada e foi o dia inteiro naquela missão e conseguimos trazer 5 pessoas. As maiores medalhas que esta gente tem estão expostas, a maioria, numa parede da esquadra. Muitas outras estão guardadas. São os coletes que cada pessoa salva colocou no momento do salvamento. Os símbolos orientam a vida destes homens que voam. Como em tudo, é como os símbolos da nação, a bandeira, é como o nosso emblema, que é um símbolo, como o nosso lema, como o lenço, portanto, tem tudo um simbolismo. É claro que a gente se gera por simbolismos, porque dá-nos força, dá-nos ânimo e é melhor para cumprir a missão. Este é o EH-101 Merlin, um dos helicópteros mais modernos do mundo, em busca e salvamento. É no ar que homem e máquina se confundem. É um helicóptero com três motores, com multi-crew, com alcance extremamente grande e que operamos desde fevereiro de 2006. É um topo de gama. É um helicóptero bastante moderno, é um dos helicópteros mais eficientes do mundo e para aquela função que executamos, busca e salvamento, é sem dúvida a melhor máquina que poderíamos ter. A rota será mais parecida com o avião, o voo. O mais difícil é fazer estacionário ou voo a baixa velocidade. Aí é que precisamos ter uma grande coordenação motora. Temos de ter consideração não só do helicóptero, como também um camarada nosso que vai lá em baixo. A nossa tripulação é compreendida com dois pilotos, por além do operador de sistemas, do enfermeiro e do recuperador salvador. E ambos os pilotos têm funções de voo a frente. Portanto, ambos voam a aeronave e ambos têm a responsabilidade de manter a segurança no voo da aeronave. O piloto comandante está aí no asso de ter a última palavra a bordo. O copiloto no EH-101 tem funções tanto de pilotagem como de ajudar, quando não está a pilotar, de ajudar o piloto comandante. Quer seja através da operação dos sistemas da aeronave, o radar, a câmara, quer falar nos rádios, quer ajudar o comandante, dar-lhe a informação toda para que ele possa tirar o partido máximo da aeronave e ter a sua operação facilitada. Enquanto piloto comandante e que o piloto voa o Merlin, o operador de sistemas torna-se a ponte entre o recuperador salvador e os homens que estão no cockpit. Que linguagem é que utilizam? É epilódico ou é de facto... Não, é uma linguagem, portanto, standard que todos os operadores utilizam e todos os pilotos percebem. Portanto, em relação às distâncias, às alturas, em relação aos obstáculos, vamos fazendo contagens decrescentes para os nossos objetivos. O homem da tripulação mais exposto é o recuperador salvador. É ele quem, preso por um cabo ou um guincho, desce dos céus ao mar para salvar vidas. Nós treinamos diariamente para essas situações. Fazemos treinos em meio aquático, fazemos treino com o helicóptero e sem o helicóptero. Fazemos regularmente treinos de natação de piscina, portanto, num ambiente controlado, mas treinamos técnicas de salvamento e técnicas de natação. Quando a missão está quase cumprida, entra finalmente em ação o enfermeiro. O enfermeiro à bordo da aeronave exerce funções de estabilizar a vítima, portanto, quando a vítima chega até nós, quer seja no mar, numa escarpa, onde quer que seja, prestar uma avaliação inicial, estabilizar a vítima e, por ser o seu transporte, para ser mais tarde entregue no hospital, ou nos juntar equipas do INEM. Muitas das vezes somos nós que vamos à porta, que filmamos tudo, e isso também nos permite ver um pouco o estado do doente. Cinco homens, uma tripulação, um objetivo, para que outros vivam. Base aérea número 6, Montijo, esquadra 751. Perto de 100 homens garantem a operacionalidade dos 12 Merlin. Há sempre uma aeronave e uma tripulação em alerta. Se formos ativados neste momento, temos 30 minutos para estar com rodas no ar. Portanto, a tripulação teria de se reunir no mesmo ponto, os 5 elementos. Iriamos falar muito brevemente sobre a missão, consultar muito brevemente aquilo que seria necessário. requerirmos o helicóptero em marcha e descobriríamos assim possível para o local. Navios, carpa e boia. Três situações típicas, identificadas, arduamente treinadas. Mas nenhuma situação é igual a qualquer outra. E no fim desta reportagem, voltamos então ao início, ao ícone dos homens da esquadra. Temos um voo noturno. Temos parabéns, salvámos mais uma vida nos Açores. O comandante é um dos pilotos em todo o mundo com mais horas voadas num L e no Merlin. Carita tem também um outro recorde. Foi ele quem salvou o maior número de vidas de uma só vez. No dia de Natal do ano 2000, o navio era o Caral Bunker, de pavilhão chinês, que naufragou ao largo da Viana do Castelo. E às três da manhã, estávamos lá na noite de Natal, a recuperar 22 naufragos chineses. De uma só vez. De uma só vez. Evidentemente que muitas vezes depois de aterrarmos, ao final do dia, pensamos que aquilo que acabámos de fazer é algo fora do normal, pouco comum, e que efetivamente foi algo extraordinário. É basicamente este o princípio que norteia estes homens a ética e a condição militar, porque para eles as medalhas estão nas paredes que vêm todos os dias. E isso inspira-os sempre mais e mais.